Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Stéfano Aguiar e você vai acompanhar agora uma mensagem que foi pregada na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Joaquim. Acompanhe, seja abençoado, porque Deus vai falar de forma tremenda com você, eu tenho certeza. Chama toda a família, assenta no sofá, porque vem aí a palavra de Deus e muita bênção para você. Existe aí um questionamento que nós fazemos? Que é o seguinte, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por tantas lutas, será que há algo de errado comigo? Será que eu tenho pecado desagradado a Deus? Sabe, eu me lembro de José, eu acho que o retorno deve estar um pouco alto. Oi? Bom? Obrigado. Imagina o que passou pela cabeça de José, Mario. Acabou de ganhar uma túnica do seu pai, uma túnica de honra, uma túnica colorida. E ele acaba de ganhar uma túnica e é vendido pelos irmãos. Primeiro, primeira coisa, vendido pelos irmãos. Segundo lugar, ele descobre que agora... Ele descobre que agora ele é um escravo. Ó, foi vendido e agora ele é um escravo. Além de ser escravo agora, ele começa a trabalhar na casa de um homem. Tá bom agora, viu? Na casa de um homem que é do governo, chamado Potifar. E aí ele é injustiçado, acusado de assediar sexualmente a esposa daquele homem. Pra completar, além de ser vendido, além de se tornar escravo, de ser injustiçado, ele agora está preso e fica 13 anos na cadeia. Ele devia ter pensado várias vezes, será que eu estou errado? Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Porque eu estou pecando, eu estou errando. Mas ele permaneceu de cabeça erguida. Dentro da prisão, ele administrava, ele cuidava, ele era excelente. E sabe, José pode ter pensado mil vezes isso. Mas então, um dia o faraó começa a ter sonhos que os seus sábios não conseguem decifrar. Mas José foi chamado para resolver a questão e a sabedoria dele foi tanto que ele falou, Vai ter sete anos de fome, vocês têm que juntar celeiros ou grãos, para que não falte comida na terra. O faraó olhou para ele e falou assim, você vai ser o meu administrador, você vai ser o meu governador. Tirou um anel, falou assim, toma esse anel. Eu mando aqui, mas agora, depois de mim, você manda. Não existiu o cargo de primeiro-ministro antes de José. E depois de José também, outro não subiu nesse cargo, esse cargo acabou no Egito. Porque o faraó era como Deus para eles. O que ele falava virava lei. Agora José é quem mandava. Tudo parecia que ia dar errado, parecia que era um castigo de Deus. Mas José agora governou durante oitenta anos. Sadraque, Mesaque e Abidinego não fizeram nada de errado. Mas eles foram jogados em uma fornalha ardente que ardia sete vezes mais. E eles falaram assim, se quiser pode me jogar nessa fornalha, porque eu não vou adorar homem nenhum, não vou me ajoelhar para estátua nenhuma. Eu só adoro o Deus vivo. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Não fizeram nada de errado. Daniel, o que ele fez de errado além de orar três vezes por dia? Além de ser fiel a Deus, jogado na cova dos leões para ser estraçalhado pelos leões. E aí, é a única vez na vida que eu vi leão fazer jejum. Quando um servo de Deus caiu na cova e o anjo foi lá fechar a boca dos leões. Um dia desse eu ouvi esses memes aí de Instagram. O rei perguntando, nosso Deus, será que José morreu? O que aconteceu com ele? Dei uma foto assim de um cara abraçando um leão assim, falou assim, José, como é que estava? Tranquilinho brincando com os leões. O que que Jesus fez de errado? Deixa assim mesmo. O que que Jesus fez de errado para ser perseguido, caluniado? Para ser, como se diz, flagelado e crucificado. O que que ele fez de errado? Esther e o seu povo eram condenados à morte. O que que eles fizeram de errado além de adorar o Deus deles? E às vezes, as lutas aparecem não é porque você está fazendo algo errado. É justamente porque você está fazendo algo certo. Batalhas que aparecem porque você recusou uma oferta de praticar o mal, de ser desonesto. O mal, e de repente as coisas começam a dar errado para você. Lá no serviço, aquela mulher lá começou a dar bola para você, mas você é fiel à sua esposa. De repente, começa o seu mundo a cair. Puxa, mas eu fui fiel à minha esposa, o que acontece comigo? Muitas lutas vêm, geralmente, não é porque você está errado, é porque você está agindo certo. Mas quando você está agindo certo e as lutas vêm, pode ter certeza. José governou 80 anos. Sadraque, Mesaque e Abidinego experimentaram o milagre do quarto, do quarto homem. Era o anjo do Senhor, era o próprio Jesus que desce na fornalha para levar eles. Então, Jesus mesmo crucificado, ressuscita no terceiro dia e agora se assenta à direita de Deus Pai. Não há homem, não há nome, acima da terra e abaixo dos céus, que seja maior do que o nome dele. Esther viu o seu povo sendo honrado depois de três dias sem comer e sem beber, todo o povo em jejum. E eu quero dizer nessa noite, eu não sei o que você está passando, o que você passou, mas eu quero dizer que você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Fala com o seu irmão, eu vou dar a volta por cima. Fracasso não é o que você é, é algo que te aconteceu. Vou repetir. Você não é um fracassado, uma fracassada. Fracasso é algo que aconteceu no meio da sua caminhada. Só que tem gente que resolveu morar no fracasso. Vive falando de fracasso, chorando fracasso. Trancado em casa porque é um fracassado, uma fracassada. Só pensa que é fracassado. Tudo que acontece à sua volta, parece que alguém está dizendo para ele, você é um fracassado. Olha, quem aqui já fez algo que não devia? Quem aqui já disse algo que não devia? E o pior que não é uma vez por mês não, é todo dia, né? Fala assim, eu e minha boca grande. É, inclusive vou indicar para você, eu não li, mas eu já vi ela pregando, a Joyce Meyer, tem um livro dela, eu e minha boca grande, uma coisa assim, que é excelente para você ler. Eu já vi ela pregando sobre isso. Alguém aqui já comprou algo que não devia? A hora que chegou em casa, para que eu comprei essa porcaria? Eu não vou nem usar. Já sei, o vendedor me convenceu, a hora que eu pus lá, olhei no espelho, me achei bonito. A hora que cheguei em casa, eu vi que fiz a pior coisa da minha vida. E não foi uma vez não, foi umas 30, né irmão? É, sabe? Todo mundo fracassa, mas a capacidade de se levantar que é o diferencial. Vou dizer algo para você, para você analisar e observar a partir de hoje. O fracassado fracassa menos do que o vencedor. Vou repetir, o fracassado fracassa menos do que o vencedor. Porque o fracassado fracassa umas 3 vezes e para e desiste. O vencedor não fracassa 50 vezes, mas das 50 ele fica de pé, até que tudo começa a dar certo. Olha só, se você mudar hoje para os Estados Unidos e ficar lá 6 meses, e levar seus filhinhos, os seus filhinhos vão aprender a falar inglês e você não aprende. Por quê, pastor? Porque a criança não tem medo não, ela se joga, ela fala errado até aprender, ela vai fazendo teste, ela vai adquirindo, a gente não. Um dia eu vou aprender, eu vou aprender, você vai ver. Passa 6 meses, aprendeu nada. Só the books on the table, yes, no. Please, sorry, excuse me, mais nada. Por quê? Medo de aprender, medo de entrar no novo, medo de fazer algo diferente, mas a criança não. Ela até ri, falei errado e começa a rir. A gente fica com medo de errar e não faz. Por quê? Que Jesus foi para a cruz. Pode me crucificar, não estou com medo nenhum. Me crucifica que vocês vão ver no terceiro dia. Sadraque, Mesaque, Abidinego, pode me jogar na fornalha ardente, porque eu sei que o meu Deus pode me livrar. Me joga para vocês verem o que vai acontecer. E aconteceu o milagre. Ah, meu irmão. O problema do fracassado é esse. Fracassou uma, duas vezes, tentou, não deu certo. Ele fica morando no fracasso. Vivendo no fracasso. Toma café com o fracasso. Chama o fracasso para o almoço. E às vezes nem dorme. Deixa o fracasso dormir na cama dele. Fica lá sem dormir. O fracasso vira o amigo dele, o companheiro dele, o companheiro dela. Mas o vencedor não. Ele fracassou muito mais vezes. Porque ele não desistiu de tentar. Quem tenta às vezes fracassa, às vezes vence. Quem tenta erra. Aliás, não critique quem erra. Só erra quem tentou. Só erra quem faz. Só erra quem não tem medo. Só erra quem está de pé fazendo outra vez. Eu quero fazer uma pergunta para você. Onde está aquela sonhadora? Onde está aquele sonhador? Aquela pessoa que não tinha medo de nada. Que dizia que ia conquistar. Que disse que ia romper. Será que você ficou com vergonha das suas raízes? Vergonha de quem você é? Parou de caminhar? Parou de tentar? Você deixou de sonhar por quê? Parou de lutar por quê? Eu vou te dar uma real aqui agora. O que importa na vida. Não é quantos socos você vai dar. O que importa. É quantos socos você aguenta. E depois ainda fica de pé. Não é quantos socos você vai dar, meu irmão. É quantos você aguenta levar nessa vida. Dó na cara. E depois ainda fica de pé. E pronto para dar. E para levar outro. E para continuar essa caminhada. Eu tenho algo para te dizer essa noite. Você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Os seus erros. Não definem quem você é. A sua queda não define quem você é. Até mesmo porque Deus. Não fica olhando para o pecado da pessoa. Ele olha para a pessoa do pecado. A pessoa do pecado é mais importante que o pecado da pessoa. Porque se o pecado fosse mais importante. Eu nem poderia estar aqui. Nem você. Mas Deus olha primeiro para a pessoa. E Ele joga no mar do esquecimento. O pecado daquele que se arrepende. Ninguém pode jogar na sua cara mais. Se você se arrependeu. Deus também não se lembra mais. Deus também não se lembra mais. Alençoar. Se Ele quiser. Davi. Todo mundo sabe a história dele. Davi. Decide não ir para a guerra. E Davi era guerreiro. E lá no terraço. Andando à toa. De repente ele vê lá aquela mulher bonita tomando banho. E ela foi bem para a janela tomar banho. Ela não estava bem intencionada. Davi ficou olhando. Admira. Falou assim. Eu sou um rei. Eu mando aqui. Manda buscar essa mulher para mim. Ela é casada com Urias. Urias está na guerra. Não tem problema. Traz ela. E Davi tem relações com ela. Ela engravida. Então Davi falou assim. Vamos dar um jeito de. Como diz. Lá no Rio. Né Arlindo. Secando o Lourenço. Vamos dar um jeito de resolver esse negócio aí. Vamos ocultar essa gravidez. Quando Urias vem ver a esposa. Não é? Quando Urias vem ver a esposa. Davi chama ele. Ô Urias. Você é um bravo guerreiro. Fica lá. Com a sua esposa essa noite. E aí Urias vai para casa. E fica na porta de casa. Dormindo no sereno. No relento. E quando ele é questionado. Por que você não foi lá ficar com a sua esposa? Por quê? Se Urias encontrar com a esposa. Vão dizer que o filho agora é dele. Não é meu. Ninguém vai descobrir. Falou. Não. Enquanto os meus companheiros estão na guerra. Dormindo no sereno. No relento. Eu vou dormir na cama? Não. Eu vou ficar aqui em respeito a eles. Meu Deus. O que eu vou fazer? Davi pensou. Mandou uma carta para Joab. Joab. Manda esse cara na parte da batalha mais cruel. Para ele ser morto. Ele vai morrer nessa batalha. E assim ele colocou. E assim Urias morreu. Davi pensou. Pronto. Meus problemas acabaram. E aí chega o profeta Natan e fala assim para ele. Davi. Rei. Tem uma questão para você resolver. Um homem muito rico tem milhares de ovelhas. Mas ele resolveu tomar a ovelha de um homem que só tem um ovelhinho. Ele até dorme com a ovelha. E além de roubar a ovelha, matou o homem. O quê? Esse homem tem que morrer. Davi. Esse homem é você. Você poderia ter qualquer mulher no reino. Mas você resolveu tomar a mulher de um homem que só tinha uma esposa. E ainda matou, matar esse homem. Agora a espada vai ficar dentro da sua casa. Você vai experimentar dentro da sua casa. A ação do inimigo no meio de seus filhos. Davi. Errou. Adulterou. Foi homicida. Mandante de um crime. Mas ele se arrependeu realmente de coração, de corpo, de alma, de espírito. Se eu usar algo para você. O erro dele poderia acabar com a vida dele. Mas não. Ele se arrependeu. Ele morre honrado. Com todo o material preparado para construir o templo para o Senhor. E o nome dele de lá até aqui é. O homem segundo o coração de Deus. Eu não sei qual foi o seu erro, meu irmão. Qual foi o seu erro, minha irmã. Ou os seus erros. Mas eles não vão definir o seu futuro. Porque o Deus que você serve. Ele pode mudar a sua história. Pedro negou Jesus três vezes. Ah, eu te conheço. Você não é o Pedrão que andava com Jesus? Eu? Não. Eu não andava com ele, não. Uma segunda vez a pessoa falou. Eu te conheço. Você tem roupa igual a dele. Você anda com ele. Você é sim discípulo de Jesus. Ele não. Não estou sabendo de nada. Até que na terceira vez alguém fala. Não, eu nunca vi esse Jesus. Ele negou Jesus. Mas Pedro, pastor, andou sobre as águas. Ele andava com Jesus. Ele pescou com Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar mortos. Ele viu ele pregando sobre o reino. Ele viu o Jesus multiplicando pães e peixes. Ele viu maravilhas. Como é que ele teve coragem de negar Jesus? Eu vou perguntar para você, meu irmão. Não quero nem te olhar. Você cantava. Você pregava. Você era assíduo aos cultos. E você abandonou Jesus? Abandonou a presença de Deus? Nas suas ações, nas suas palavras lá no meio do mundo. Você tem negado a Jesus várias vezes. Mas, como Pedro terminou como um grande apóstolo, pregador e ganhador de almas. Jesus te trouxe aqui hoje. Porque ele não está apontando o dedo para você. Ele está dizendo. Assim como Pedro errou, se desviou e me negou. Você também fez isso. Mas, assim como eu fui atrás de Pedro depois que eu ressuscitei. Eu estou vindo atrás de você. Eu quero te resgatar. Te trazer para a minha presença. Eu te amo. Eu te amo. E quero ver você de novo. Andando comigo. Vendo milagres. Vendo o sobrenatural na sua vida e na sua casa. Tomé manifestou a incredulidade. Você vai ficar assustado com o que eu vou dizer. Começando por esse altar e terminando lá. Todos nós temos um nível de incredulidade. Tomé falou assim. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu só acredito se eu ver ele. E outra coisa. Eu quero ver o buraco na mão dele. Do preco. Eu quero ver. Jesus apareceu, irmãos. Corpo glorificado. Ressuscitado. Jesus falou assim. Tomé. Põe o dedo aqui no buraco. Põe o dedo aqui. Por isso Jesus disse. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu quero dizer para você. Não importa o que você está vivendo. Você é bem-aventurado. Bem-aventurada. Nenhum de nós viu Jesus pessoalmente. Mas nós cremos. Ele disse. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Tomé viu e não cria. Mas a pior incredulidade. É quando eu decido não acreditar em mim mesmo mais. A pior incredulidade. É quando eu não acredito mais. Que o Deus que fez a minha vida vai fazer de novo. Eu não creio mais nisso. Isso é incredulidade. Você cresceu vendo milagres. Você viu milagre do seu lado. Você viu milagre na sua vida. E está andando como incrédulo. Duvidando do que ele pode fazer hoje. Duvidando das promessas. E aquela incredulidade. O pastor fala assim. Irmãos. Esse lugar aqui vai ficar pequeno. Nós vamos para outro maior. Aí tem alguém. Eu sei. Tem aquela pessoa. Lá vem ele. Daqui a pouco ele está falando de oferta. Lá em cima no galpão. Para ele não foi o bastante. Vem para esse. Agora para ele também não está valendo. Daqui a pouco ele quer alugar o quarteirão. Tem aquela ou aquele infeliz. Vem em uma reunião de produção de trabalho. Tem coragem de sair falando. Para que uma reunião dessas? Para que? Pastor Estefano falando, falando. Pastor Liliane falando, falando. Para que uma reunião dessas? Para que eu saí de casa? Mas Deus é misericordioso, né irmão? Se ele foi comigo, ele é com todo mundo. Mas dá o tempo de você se converter ainda em crédulo. Incrédula. Porque Tomé, além de se converter, Tomé foi um grande líder da igreja na Índia. Pregou. Foi um grande evangelista. Está vendo? Tiago e João. Olha Tiago e João. Eles tentaram dar um jeitinho. Eles queriam destaque. E aí eles chegaram na mamãe deles. Mamãe. Vai lá em Jesus. Tenta sensibilizar o mestre. Para a gente sentar do lado dele. Lá no céu. Lá na glória. A mãe deles. Chega e fala assim. Mestre. Será que dá? Para Tiaguinho e João. Meus filhinhos. Assentado ao seu lado na glória. Uma à direita. Outra à esquerda. Posição de destaque. O problema dessa mãe é o seguinte. Às vezes ela fala assim. Olha o seu sem vergonha. Vocês acham que eu pedi uma coisa dessas para Jesus? Todo mundo está andando com ele. Vocês são doze apóstolos. Todo mundo se esforça. Vocês querem destaque. Por quê? Você sabe que tem gente, pastor Filipe, que até hoje usa a mamãe e o papai para resolver os problemas. Vai brigar com o marido, tem que chamar papai e mamãe. Vai brigar com a esposa, ou chama papai e mamãe, ou chama o sogro e a sogra. Eu até sou a favor. Quando está no começo do casamento, é bom para a experiência dos sogros, para ajudar. Mas o problema é o seguinte. Tem gente, irmão, que já está com 50 anos nas costas. E fica toda semana levando problema para pai e para mãe. O pai e a mãe não podem resolver. Fica arrancando os cabelos em casa, não dorme. E o bonitão, a bonitona levando problema para pai e mamãe. Você tem que ir lá na casa do seu pai, tomar café. A hora que fala assim, está tudo bem, meu filho? Ô, pai. Lá em casa é uma benção. Acabou de brigar com a esposa. Quebrou o pau, quebrou a geladeira. Lá em casa está uma benção. Vocês têm que ir lá tomar um café com a gente. Aparece para jantar. Isso, às vezes, acontece em Natal. Ou seja, viu? Natal. Família reunida. Começa um quebra-paula, irmão. Nem o discernimento de saber que nessa data o inimigo quer ver discórdia na família. Ó, esse negócio de levar problema para pai e para mãe é tão grave. Tem um conhecido meu lá do Caissara. Que um dia ele começou a discutir com a vizinha. Mas, papapá, a vizinha era briguento. E ele começou a brigar. Briga aqui, briga ali. O pai dele, velhinho de cabelo branco lá, no sofá, dormindo domingo à tarde. Ele chega lá. Pai, pai, acorda. Fulano começou a discutir comigo. Agora, corre aqui para você ver. Vamos lá. Porque eu não aceitei que ela falou isso, falou aquilo. O velhinho foi lá. O velhinho começou a discutir. Pai, infartou e morreu. Pai e mãe, para de defender os seus filhos quando eles estiverem errados. Filhos, poupem os seus pais de tanto probleminha. Resolva você. A não ser que você precise de um conselho. Não transforma a questão numa tempestade no copo d'água para não deixar o seu pai e sua mãe doido. Vai pedir conselho, ao invés de só levar problema. E Tiago e João terminaram bem. Tiago foi um grande líder da igreja em Jerusalém. E João, o apóstolo que mais viveu, Ione. Mais de 90 anos, ele teve a revelação na ilha de Pátimos, o Apocalipse. Olha só, Apocalipse. Escreveu o primeiro, o segundo e o terceiro. Carta de João. O epístolo de João. Os livros. Então, todo mundo erra. Você errou. Mas eu tenho que te dizer de novo. Está na hora de dar a volta por cima, irmão. Passar por cima dessa situação, dessa historinha. Olha, eu fui conversar com uma pastora. Falei, pastora. Seria bom você sair daquela igreja que você está. Para áreas novas. Alguém assumir lá. A igreja está em declínio. Olha, pastor Stefano. Olha, eu coloquei um homem para me auxiliar lá. E aí, eu vi ele todo dia no culto lá atrás, conversando com as pessoas. De repente, começou a falar mal de mim. Falou mal de mim no bairro. Ele saiu da igreja. E começou a contar um problema, irmãos. Eu comecei e falei, nossa, que problemão, né? Está bom, pastor. Está bom. Quando foi que aconteceu isso? 1990 e... Irmã, aconteceu isso há 23 anos. A senhora está me falando dessa história. O que tem a ver? Carregando um fracasso, uma mágoa, um problema de 23 anos atrás. Isso pode acontecer na vida de alguém aqui hoje. Eu vou dizer de novo. Está na hora de você dar a volta por cima. Está na hora de uma vida nova. Veja se você conhece esse homem aqui. Olha essa foto aí. Alguém conhece ele? Quem estava de manhã não vale falar não, hein? Está na hora de bonitão aí, não. Ah, conheça. Aí não. Você conhece esse cara aí? Deixa eu dizer para você. Ele se esmou de ser inventor. E alguém disse assim para ele. Você não tem capacidade de inventar nada. Você é um fracassado. Olha bem para ele. Agora olha para as luzes dessa igreja. Eu ouvi um Thomas Edison aí, olha. Thomas Edison inventou da lâmpada. Se você não tem lamparina em casa, manda um beijo para ele. Mais de mil e duzentas invenções extraordinárias. Mas alguém disse para ele, você é um fracassado. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Eu não sei o que te disseram, mas eu vou dar um recado de Deus para você. Não importa o que disseram, você será grande. Você será grande. Você será grande naquilo que você se propôs a fazer. Esse aqui todo mundo conhece. A hora que eu colocar, você vai reconhecer. Não é por causa dele, não. É por causa do que ele criou. Alguém sabe quem é? Walt Disney. Esse cara começou a trabalhar como desenhista em uma empresa. O patrão chegou para ele e falou assim, chega, eu não quero mais o seu trabalho. Você não tem criatividade nenhuma. Uma pergunta. Alguém já disse uma palavra que minou o seu potencial? Levanta a mão assim. Faz até assim, né? Walt Disney chegou para o patrão e falou assim, Você não tem criatividade nenhuma. Que beleza. O homem criou uma infinidade de personagens. Está aí, ó. Mickey, Minnie, Pato Donald, a Margarida, o Pateta, o Pluto. E aí você pode... Ó, é tio Patinhas. Deus, quando a gente conta, o tio Patinhas para ir, né? Esse homem foi muito ousado. Ele chegou na Flórida e comprou um pântano. Pântano só tem serpente, cobras. Que a serpente, a venenosa cobra, aquela que geralmente mata por contrição. Tem o Alligator, que são aqueles grandes jacarés. Ele comprou um pântano, irmão. Sabe o que esse cara fez? Construiu um império. Lá do lado de Orlando. Hoje o mundo inteiro quer conhecer Orlando. Quer ter uma casa em Orlando. Quer visitar Orlando. Quer ir na Disney, no Hollywood Studios. Quer ir nos parques que esse cara criou. Todo mundo quer conhecer o que esse cara fez. Ele engoliu todas as outras empresas e parques. Ele é referência, sabe? Disseram para ele que ele não tinha criatividade. Que ele não ia dar certo. Deus mandou e falou para você essa noite. Você vai dar certo. Você vai dar certo. Porque você tem um Deus poderoso que está do seu lado. Olha essa mulher. Essa mulher eu admiro. Ela é demais. Alguém conhece? É a Oprah. Oprah Winfrey. Sabe quem é essa mulher? Quem olha para o sorriso dela, recebendo prêmios. Não sabe o que essa mulher passou. Com oito anos de idade, começou a ser acusada pelo seu pai. Dos oito aos quinze, foi estuprada por vários familiares. Incluindo o seu pai. Estuprada. Você prefere estrupada também. Violentada. E ela resolveu dar a volta por cima e estudou. Se tornou atriz. Quando ela se tornou atriz, disseram para ela. Você não tem talento como atriz. Você não vai dar certo. Essa mulher... Tem hoje o maior salário da TV mundial. Todos os grandes artistas de Hollywood, pessoas de influência no mundo, sonham em ser entrevistado por Oprah Winfrey. Participa de filmes. Ela doa mais de um milhão de dólares todo ano para instituições que cuidam de crianças que sofreram violência sexual. Ela é membro da igreja do pastor T.D. Jakes. É a mulher que mais contribui com o crescimento do reino de Deus naquele lugar. Quando ela vai lançar um livro, os livros vendem num dia do lançamento milhões de exemplares. Ela resolveu dar a volta por cima. E ela tem um Deus que é o seu Deus. Referência. Uma mulher forte. Deus mudou a história dela. Eu vim aqui para te dizer essa noite. Que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar esse panorama. Você vai dar a volta por cima. Vai viver em outro nível. Você vai viver em outro nível. Outro nível. Decida. Decida a dar a volta por cima nessa noite. Eu quero te dizer que erros podem ser consertados. Eu quero te dizer que você vai dar a volta por cima. Eu quero te dizer que não há erro ou um cair que não possa ser perdoado. Ou que você não possa ser levantado novamente. O seu futuro vai dizer que Deus está contigo. Não, vamos afirmar. Fala assim, o meu futuro vai mostrar quem é meu Deus. Que Deus está comigo. Independente das minhas falhas. De quando eu caí. De quando eu errei. De quando eu me afastei. Mas pastor. O senhor está falando isso tudo. Mas o senhor não conhece a minha história. Irmão, eu não conheço mesmo não. Mas eu conheço Deus que transforma a história da sua vida. Pastor. O senhor está falando isso. Mas não sabe o tamanho da minha dor. Eu não sei o tamanho da sua dor. Mas eu sei que existe uma graça infinita e um amor infinito de Deus sobre a sua vida. Se você pegar um lápis quebrado e apontar ele, dá para escrever e dá para desenhar. Se você pegar uma vela que foi quebrada, dá para acender e ela vai iluminar também. Você pode estar hoje quebrado. Com o coração partido ao meio. Mas só isso já basta para Deus te usar. Para Deus te levantar. Para Deus te fortalecer nessa noite. É noite de fortalecimento. Venha como estás. Aquele que o senhor, aquele que Deus ou o pai enviar a mim de forma alguma, eu rejeitarei. Eu quero te usar. Eu quero ver você crescer. Deus está falando com você que vai mudar a sua história. Ele quer te fortalecer nessa noite. Que bom que você nos acompanhou através desse vídeo. Só que agora eu quero te conhecer e te espero. Aqui na Quadrangular São Joaquim. Em um dos nossos cultos. Você e sua família, para ser abençoado. Para receber pessoalmente mais de Deus aqui conosco. Deus te abençoe.